Fala, filhos! Tio Gueda, eu vou tentar não me alterar nesse vídeo aqui e explicar meu ponto de vista. Porque parece que eu xinguei a mãe de algum ciclista lá, não sei o que aconteceu, mas foi um mimizinho que nossa senhora, sabe? Então teve os caras que são ciclistas, pedalam, tiveram opiniões contrárias na minha e muito respeitosos nos comentários, onde você vê que você consegue até argumentar. E eu li todos e muitos eu falei, pô, o cara tem razão. Então, agora se você vem faltando respeito ou já vem desclassificando todo mundo, chamando de noob e lá, 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 e aí, o que você acha aqui? Se é o rei da história, então... Ah, chefe, aí não. Parece que eu tô discutindo com uma pessoa de 5 anos de idade. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, não seja valente dos teclados. Não aqui. Não aqui. É... Olha, eu realmente pequei no que eu falei do IPV e do DPVAT ao bicicleta. Eu errei. Então, desculpa se isso te ofendeu. Eu tô te pedindo desculpa de coração aberto aqui. Realmente eu falhei nessas duas palavras, nessa colocação. Tá? Mas eu não mudo a minha opinião de achar que lá é perigoso estar de bicicleta. Vou te falar o porquê. Ao mesmo tempo, eu também sei que o imposto em cima da bicicleta é um dos mais caros que tem, se não for o mais. Certo? Então, é... Veja. O que eu quis dizer ali, que senão o vídeo ia ficar muito longo, é que, na lei do mais forte, não sei nem se tem essa lei, o elo da corrente mais fraco são vocês. Se uma moto bater no ciclista, os dois se machucam, pode ser que o ciclista morre. Se uma moto bater num carro, o motociclista morre. Talvez os caras do carro, não. Se o carro bater no caminhão, os caras do carro talvez morram. O caminhão, não. E assim vai. Então, se o carro bater no ciclista, não precisa falar nada. Se o caminhão bater no ciclista, não precisa falar nada. Então, vocês são o elo mais fraco. E nessa cadeia, eu acho que o amor à vida tem que existir. Por que, senhores? Pelo que eu vejo, tanto nos cursos que eu realizo, não estou falando agora de curso de pista, não. Estou falando dentro de seguradora, dentro de empresas, workshops. Muita gente simplesmente tira a CNH. Você já viu como é que é o exame do CNH? Você acha que aquele exame o cara está capacitado para pilotar uma motocicleta. Mas com aquele exame, o cara consegue, se tiver condições, comprar uma mil. E o cara vai para a estrada. E aí, quando acontece o imprevisto, o cara não sabe o que fazer. Mesmo com a ABS, eletrônica, com tudo. E mesmo estando dentro da via, da regulamentação da via. Você entendeu? Então, o cara de carro é igual. O cara sai com permissão aí, o cara pega a estrada. O cara volta de uma rave bêbado, tem condição, atropela vocês, mata, e depois fica pagando cesta básica. E você morreu. Deixou uma família, um filho, sei lá. E aí? É isso, é nesse sentido. Porque assim, teve cara que me deu o exemplo do primeiro mundo, só que a gente não pode achar que a gente está no primeiro mundo aqui. Infelizmente. Seria sensacional. Mas não estamos. Então, lá está preparado para bicicletas. Tem vias que não podem, mas tem vias secundárias que dá. Aqui, as pessoas não têm educação. As pessoas não têm conhecimento. As pessoas, às vezes, não querem aprender. As pessoas acham que sabem tudo. As pessoas jogam lixo na rua. Cada um acha que na sua causa é melhor que o outro. Você entendeu? Eu posso levar a situação para pedestre, por exemplo. Aqui aí o vídeo vai ficar muito longo, mas... Eu já tirei minha vida quase daqui para proteger um pedestre que atravessou fora da faixa no meio dos ônibus e o cara fugiu. E eu fui parar dentro do São Luís e o meu governo não cobria. Ainda paguei R$1.500 de raio-x e gás e o caraca e tal. E aí? Eu tirei do pedestre para não matar ele e dei num carro. Então, senhores, vocês têm que entender que na estrada nem todos estão capacitados. Nem todos têm habilidade. Foi nesse sentido. Vou te dar um outro exemplo aqui. Vocês lembram da greve dos caminhoneiros? Vem do cara do caminhoneiro respeita, tal, não sei o quê. Não tenho dúvida que o caminhoneiro respeita. Aliás, eu aprendi a valorizar muito mais o caminhoneiro nessa greve dos caminhoneiros. Porque eu pude conversar com eles e entender um pouco a situação real deles. Teve a greve dos caminhoneiros e eu estava fazendo um test ride numa moto com a Ju. E a gente foi em duas motos. Eu gosto de fazer os test rides lá no Romeiros. Então eu pego a entrada da 48 ali no posto do Shell e faço. Só que eu vou à tarde. Por que eu vou à tarde, time? Porque eu sei que de manhã está o pessoal da bicicleta. E eu não quero atrapalhar eles também. Eu já fui algumas vezes de manhã. Inclusive já vi em uma das curvas que tem gravado no meu vídeo. Não tem gravado o cara. Eu acho que até tem um. Que o cara está... Ele cansa. É uma subida e já é a curva aqui na sequência, sabe? O cara cansa aqui. O cara para com a bike ali para descansar. Eu estou atrás de um caminhão de mudança pequenininho. Esse caminhão de mudança você não enxerga ali. Sabe? É ponto segue. E o cara está dentro. Está dentro. Ela está andando 30 por hora, 20 por hora. Quando o cara vem e toma um susto. Porque a bicicleta está no meio aqui derrubada. E o cara está aqui descansando. A plana no guarda de reio. Ele tira. E já entra na curva. Não dava tempo do cara frear ali. Se vem um cara de frente. Um carro. Uma moto. O caminhão tinha matado essa moto. Para o cara que estava cansado com a bike aqui. E o cara tirou o caminhão. Para o cara da bike. E se o cara atropela esse cara da bike? Como que fica, time? Sabe? Então. Nesse dia. Então. Eu sei que de manhã. Calma aí. Desculpa. Eu sei que de manhã. Vocês estão lá. Treinando. Pedalando. Por causa do vento. Por causa do horário do sol. N fatores. Então. Eu quando vou para o Almeida. Eu vou à tarde. Por isso que o cara me pergunta. Por que você não pega ninguém? Porque às vezes eu vou 3 da tarde. 4 da tarde. Ninguém quer esse horário. Mas é o melhor horário. Não tem ninguém. Você entendeu? Então eu evito. Só que eu sou um no mundo. O mundo. Fui fazer esse test ride. E o meu pneu furou. Tem um fundamento. Por que eu estou falando desse exemplo? Eu. Parei no posto. Foi o dianteiro. Não dava para voltar. Isso é umas 6 da tarde já. Parei no posto. 48 lá o Shell. E falei para o Ju. Meu. Como é que a gente vai fazer? Vai deixar essa moto aqui? Vou falar com o frentista. Ela lá. Porque a gente estava na outra. A gente volta. Vou pegar o saveiro. E carregar essa moto. E já era. Cara. Um caminhoneiro chegou para mim. E falou assim. Meu. O que você precisa? Falei. Mestre. O pneu furou. E eu vou ter que buscar o carro em casa. Não sei o que eu faço. Ele falou. Deixa a moto aqui comigo. A gente põe ele atrás do caminhão. Eu fico de olho para você. Eu falei. Pô. Sério mesmo? Ele. Pô. Sério mesmo? Falei. Demolou. Está fechado. Peguei o WhatsApp dele. E fui. Fui na moto pensando. Falei. Pô. Puta cara gente fina. Ou pode ser que eu me ferrei. Mas eu quis acreditar que os anjos da guarda colocaram uma pessoa iluminada para me dar uma força ali naquele momento. E eu voltei para o carro depois de três horas. E o cara estava lá. E eu falei. E eu até então estava tendo a greve. Mas eu não fui muito a fundo nessa greve. E o cara me explicou sobre. Eu falei. Pô. Olhando o seu ponto de vista. Você tem razão da sua greve. O cara já estava há sete dias lá. Tomando banho com balde. A família do cara em casa. Um monte de coisa. E o cara estava lá. Lutando pelos direitos dele. E são seres humanos igual a nós. E o cara foi muito gente fina. Contei. Tropei o contato do cara até hoje. Porque se um dia você precisa de alguma coisa. E ele gostava de moto também. Eu sabia que eu podia contar com ele. E vice-versa. Que ele tem meu contato também. E do lado. Tinha um rapaz que me contou de uma situação de um amigo dele que trabalha com frutas. E eu não sei se você sabe a fruta que você come na sua mesa e tal. Só que ela chega bonitinha, né? Então. Só que esse cara. Ele tem um prazo pra pegar essa mercadoria. E chegar antes de ela estar madura. Ou muito machucada. Porque se não. Se chega maduro. O cara. O serrazo. Onde ele distribui. Não compra. E o cara perde a carga. Então às vezes esse cara sai desesperado. Pelas estradas. Porque ele tem um prazo a cumprir. E se ele não chega no prazo. Ele perde. O salário dele. Às vezes esse cara. Não tem condições de parar pra fazer a manutenção no caminhão. Porque ele não dá tempo. Ou se dá. Não sobra o dinheiro. Porque o cara tem uma família pra sustentar. Então às vezes o cara anda de um caminhão em péssimas situações. Em péssimas condições. Aí você vai falar. Então o cara não pode andar no caminhão. É. O que o cara faz? Mata? Pra rouba? Pra sustentar a família dele? Não. O cara tem que trabalhar. Então dentro das situações dele. O cara vai trabalhar. E aí o que que acontece? Às vezes esse caminhão tá com muita carga. E o exemplo que eu quis falar na serra. É que se o cara vem. Tanto subindo quanto descindo. Ou mesmo em linha reta. Tá carregado. E tem um carro em paralelo. Esse caminhão não vai conseguir tirar de vocês. Independente da via. Independente da via. Mesmo que ele esteja abaixo. A carga. A situação no caminhão. Ele vai dar no freio. E não vai parar. Num espaço. Desejado. E pode ser que ele pegue vocês. E mate vocês. Sem querer. Mesmo tentando proteger vocês. Pode ser que venha duas pessoas no carro. Paralelo também. E o cara conte com OBS. Porque o cara é recém habilitado. Ele não tem noções. Nunca passou por aqui. Ele o cara estanque o pé no freio. Ou ele pega vocês. E se vir um carro. Que não deu a distância também segura. O cara embute. Arrebenta os dois juntos. Para tentar salvar vocês. Então é nesse sentido que eu quis dizer. Só que nem todo mundo. Tem. Ou um item. Em perfeitas condições. Ou o conhecimento necessário. Para tirar de vocês. E como vocês são o elo mais fraco da corrente. Seria muito interessante vocês se amarem. Você entendeu o que eu quis dizer? Foi nesse sentido. Então. Pode ter um motoqueiro que o cara. Acabou de tirar a habilitação. Ele conta com OBS. Ele está lá. Quanto que é a V80? Ele está a 80. Ele breca. Quando você está em 60 metros. Com OBS. Geralmente você precisa de 60 km por hora. Com OBS. Você precisa de mais ou menos uns 15 metros. Para parar essa motocicleta. A 60. Se o cara não te deu a tempo. Os 15 metros dá em você. É só isso que eu estou tentando falar para vocês. Foi o que eu levei falar naquele vídeo. Então. Vocês não estão em um país de melhor número. A grande maioria dos habilitados. Não tem as condições. E nem habilidades para estarem pilotando. Mas é muito fácil conseguir uma CNH. Ou mesmo comprar essa CNH. Muitos mesmo com a falta de habilidade. Ainda vão com o celular do lado conversando. É uma distração a mais e fatal. E você pode ser a vítima. Você entendeu? Eu não sei se ficou claro. Mas é isso. Então. Essa foi minha observação. Então o caminhoneiro me contou lá também. Que ele às vezes tem que levar na unha do dedo. E é complicado. Eu pego a Bandeirantes uma vez por mês. Para dar meu curso. Etc. Uns domingos eu tive que parar no acostamento. Para ajudar um brother meu. Que estava levando três motos. A melhorar com a traca. Que ele estava balançando muito. Mandei. Falei. Melhor encostar. Vinha vindo um grupo de bike. Eram seis e sete. O cara desviou do carro. Sem sinalizar. Sem nada. Simplesmente ele jogou para a direita. E voltou. E ainda fez assim. Sabe? O outro. O quarto cara. Ainda deu uma olhada. Não confere para ver se vinha. E o último deu uma sinalizada. Né? Mas o primeiro não. E se tem um carro aqui do lado. Chegando. Como que fica? Então. É. É isso que eu estou falando para vocês. Nem todos. Fazem as coisas certas. Eu já vi carreta. Estancando feio. Para não levar ciclista. Na imigrantes. Então time. É. 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 No comecinho dela. Não no depois que só pode o carro. No comecinho dela. Então. É. 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 É difícil. Entendeu time? É difícil. É. O que eu quis dizer para vocês. Talvez não ficou claro. É que. Eu não falei que vocês não devem fazer o que vocês gostam. Ou não pedalar. E etc. Mas que. Talvez. Não esteja pessoas tão capacitadas assim. Para. Salvar vocês. E esse negócio do tipo. É. É. Ah. O cara tem que ir para a pista. Então não sei o que. Cara. Os caras às vezes não tem condição de ir para a pista. Teve amigo que eu já levei. Não gosto de pista. Gosto de serra. Na estrada. Eu não tenho condição de estar o tempo inteiro na pista. Eu amo inclusive a estrada. Sentia muita falta dela nesses tempos. É. Então. O cara vai para a estrada. O cara compra uma esportiva. Ele não vai andar o tempo todo nos limites da via. Ele vai passar isso. Você que pedala. Você que anda de moto. Você que... Você precisa de adrenalina. E nesses momentos acelerar mais. Sentir aquele ventão. A liberdade. É. Emprinar uma motocicleta. Não tem tesão maior. Não tem sensação mais gostosa. É uma terapia. Você volta renovado para casa. Você tem um problema. Você roube na moto. Você vai e volta. Você tem um problema. Você roube na bicicleta. Você vai e volta. Você volta feliz. Um treino te faz outra pessoa. Então é isso, tio. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Tá. Então. Eu não sei porque que os caras ficaram tão machucados. Se ficou machucado porque eu falei do IPVA e do DPVAT. Você tem razão. Agora. Se você ficou machucado porque eu falei que era perigoso você estar andando lá. Ela é melhor você estar perdoando no lugar. Cara. Desculpa. A minha opinião continua sendo ao mesmo. Porque eu conheço os condutores aqui no meu Brasilzão. Eu ensino. Eu vejo. Tem cara que é muito humilde. Não conhece. É. Para resolver um problema de. Em vez de ensinar que o freio dianteiro para. Põe-se um CBS na moto para fazer o freio dianteiro funcionar. Então. Vão achando sempre soluções. E vão fazendo o ser humano pensar cada vez menos. Então. É. É isso, filhos. É. Eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que o mimimi acabe. E. Eu não quero botar ciclista contra o motociclista. Nem nada disso. Eu não sou douro na estrada. Nem nada. Ah. E outra observação. Eu realmente ando acima da via. Da. Do limite da via. E se você andar no limite da via o tempo inteiro em alguma região mais estratégica. Você vai ficar sem a sua moto. Ou mesmo você vai ficar sem a sua bicicleta. Na marginal dependendo do ponto. Mesmo na ciclofaixa. Então você sabe que em alguns momentos não dá para você. É. Brincar. E. Eu em nenhum momento falei que eu sou um anjo. Então eu ando acima. É. Eu tenho noção do que eu faço. Eu tenho uma margem de segurança. Para não dar besteira. O próximo de que eu vou postar. Tem pelo menos umas 10 fechadas gravadas. E a forma que eu vou até o posto. É uma forma que eu talvez não coloco completa. Porque eu passo uma situação de risco ali. Não uma situação de risco. Uma região de risco. Então eu sei mais ou menos onde eu vou. Onde eu não vou. E como que eu faço. E. Quando eu posto o vídeo. Você pode ter certeza. Que eu analisei. Para não. Criar nenhuma polêmica. Esse. Em especial. Eu criei. Eu ainda assisti. E eu criei. Não pensei que o pessoal ia ficar tão dolorido assim. Errei. Mas. A verdadeira mensagem. Que é. Se ame. Se cuide. Você é o mais fraco da corrente. Não ficou clara lá. E era essa a mensagem. Então talvez com esse vídeo. Clarei melhor. E aí. É o seguinte. Não esperem de todo mundo. A capacidade de sair de você. De olhar você. De não sei o que. Qualquer coisa do gênero. Nem todos tem a capacidade. De fazer isso. Então pode acontecer acidentes. Sim. É só isso. Beleza. Filhos. Tamo together. É nozes. Se você não entendeu agora. O que eu quis passar para vocês. Eu te peço desculpa novamente. E aí. Sai do canal. Porque. Não é para você. Talvez. O ameando de raciocínio. Tá bom. Filhos. É nozes. Um beijo. Tamo together total. Obrigado a todos. Que comentaram no último vídeo. Obrigado a todos. Que curtiram. E continue. Se você quiser. Manda seu vídeo. Que eu vou analisar. Porque. Esses vídeos que eu faço. É para justamente ajudar. Essas pessoas. Que não conseguem estar na pista. Que não tem grana. Ou que. De repente. Não querem passar por essa situação. E querem aprender. Correr dos outros. Tem muita situação. Que você não precisa viver. Dá para você aprender ali. Tirar de letra. Já sei que se eu frear inclinado ali. Com o pneu do outro. Vai dar problema. Não vamos fazer mais. É isso. Então a ideia do meu canal. É ajudar o motociclista. Sempre. Há 7 anos eu estou aqui dando dica. Pode ter um vídeo aleatório ou outro. Mas eu não perco o meu foco. Perfeito? É isso aí. Um beijo. Au!